Olá, muchachos e muchachas! Vamos aí empezar nossa classe? Bom, o ponto de apoio mais usado hoje vai ser o reverso ou o Google Tradutor, tendo em vista que a nossa aula vai ser sobre um texto. Vai lá, pega a apostila e abre na página 43. Lo bueno, lo malo y lo feo de los videojuegos. Nuestro objetivo é ler e compreender el texto para ser los ejercicios de interpretación. Bom, vamos falar no mesmo tema que a gente está vendo desde o início da unidade, falar sobre os jogos de videogame. Esse texto é bem interessante que ele vai falar dos jogos de videogame de três pontos de vista diferentes, o lado bom, o lado ruim e o lado feio, as consequências dos jogos de videogame. Então, vamos lá. Lo bueno, lo malo e lo feio de los videojuegos. Lo bueno. Para alguns especialistas, se trata da herramienta que permite um maior desenvolvimento. Sublinha aí. Para quem não sabe, nós já vimos essa palavra várias vezes, mas para quem ainda não sabe, puxa uma seta. Desarrollo, desenvolvimento. De acordo com o portal argentino, os andes, Los videojuegos potenciam la acusación de habilidades manuales, la memoria y la capacidad de retener conceptos numéricos. Retener. Puxa uma seta aí. Reter. Então, segundo o portal argentino Los Andes, os jogos de videogame, eles têm a capacidade de desenvolver habilidades manuais, a memória e a capacidade de você fazer sequências numéricas, de você trabalhar com números. Em poucas palavras, ofrecem la possibilidade de espreitar los sentidos e assim emplear. Olha uma palavrinha nova aí. Emplear. Puxa uma seta. Empregar. Lo aprendido en los otros ámbitos de la vida. Ou seja, resumindo, o hábito do jogo de videogame, segundo esse portal, ele facilita o aprendizado em alguns sentidos da vida. Então, desenvolve você para trabalhar com contas, com raciocínio lógico, com habilidades manuais. Por outro lado, otorga valores como a perseverança e a disciplina, já que a maior parte dos jogos consiste na aventura de vários niveis, cuja principal meta é o triunfo através de diversas metáforas, como a salvação do universo e obtener alguma classe de recompensa. E o caminho precisa paciência, tolerância ao fracasso, e uma consistência amplia de lograr. Puxa uma setinha aí. Lograr. Alcançar. Los objetivos que se plantean. Outra palavrinha nova. Plantean. Seria plantar, mas nesse caso, planejar, né? Então, o que esse portal diz para a gente? Que o hábito de jogar videogame, ele vai além disso. Ele também define alguns valores. Ele amplia o sentido de alguns valores. Como? A disciplina, porque você precisa passar fase a fase, você não pode pular uma fase, por exemplo. A perseverança de você ir atrás do seu objetivo. Então, o seu objetivo no jogo é ganhar o jogo. Então, por mais que você perca, você continua tentando. E a paciência, né? Do perder e ganhar, perder e ganhar. Tentar entender como aquilo funciona. A tolerância ao fracasso. Você saber perder. Principalmente quando você joga online. Um ganha e um perde. Então, aquele que perde vai ter que entender que perdeu e aceitar a perda. E, acima de tudo, ensina o jogador que, por mais difícil que seja, se ele insistir, ele consegue alcançar o seu objetivo que foi feito lá no início do jogo. Então, é mais ou menos isso com o planejamento da nossa vida. É isso que o texto quer dizer. A gente tem uma meta e a gente tem que chegar naquela meta. Caindo, se levantando, caindo várias vezes em seguida. Mas o objetivo é chegar na meta. Agora, vamos falar um pouquinho de lo malu. Ou seja, a parte má dos jogos de videogame. Uno de los principales argumentos es el aislamiento. Olha que palavra nova. Puxa a seta aí. Aislamento. Isolamento. E la falta de verdadera actividad física. Então, para esse portal, as principais consequências ruins, a parte ruim dos jogos de videogame, é o isolamento da sociedade, o indivíduo passa a maior parte do tempo sozinho, e a falta de atividade física, o sedentarismo. La enorme quantidade de horas que se invierte em la finalização de um videojuego é proporcional aos quilos que ganha um indivíduo. Se mencionar el hecho, olha uma palavrinha aí, hecho, puxa uma setinha e coloca. Fato. De no generar movimento alguno, articulaciones propiciando que se atrofiem. Então, a quantidade de horas que se passa, parado, olhando para uma tela, é proporcional àquilo que você vai ganhar. Porque você come em frente àquela tela, você bebe em frente àquela tela, você não levanta para quase nada. Por supuesto, uma expressão muito comum em espanhol. Então, puxa uma setinha aí, consequentemente. Abunda los estudios que certificam lo violento que alguém pode ser a partir de um videojuego com algo de contenido gráfico e explícito sobre peleas. Puxa uma setinha aí, peleas, brigas, lutas, muertes ou qualquer outra imagem representando um escenário trágico. Então, essa é uma questão muito discutível. Até que ponto os jogos de videogame influenciam a agressividade dentro do ser humano? Alguns psicanalistas, alguns psicólogos, eles afirmam que sim. A pessoa, de tanto jogar aquilo, ela acaba acreditando que uma atitude agressiva como aquela passa a ser normal. Outros dizem que não. Dizem que isso é um traço da própria personalidade da pessoa. Então, esse fator que ele está falando aí, do fato do jogo, acrescentar, acentuar a agressividade no ser humano, ela é bem discutível, tá? Não há um consenso único. Algunos casos lamentáveis se han derivado e han salido a la luz assassinatos intentando emular uma palavrinha nova. Sublinha, puxa a setinha, imitar. Um comportamento similar ao visto em el videojuego. Então, em alguns casos, na história da humanidade, você percebe que aquele quadro de assassinato foi inspirado em um jogo de videogame, o cenário, a forma como matou. Mas isso, como eu disse, não é ainda um consenso da psicologia mundial. Existe a corrente que acredita sim que ele influencia e existe a corrente que acha que uma coisa não tem nada a ver com a outra porque esse traço pertence à personalidade humana. vamos falar agora de lo feo, ou seja, as consequências ruins que o excesso de jogo pode trazer. Mais que feo, é triste que não exista um verdadeiro conhecimento de lo complejo que é pertenecer ao mundo de videojuegos. Entendendo isso não como um passatempo, sino como um estilo de vida. Então, para muita gente, jogar videogame não é um passatempo, não é uma atividade que você faz nas suas horas de folga, é o estilo de vida. A pessoa faz aquilo ali a vida dela. Quizá, sublinha aí, talvez, se trata de la pouca compreensión que existe por parte de los otros e los pocos limites que existen para su uso desde pequeños. Ou seja, para aquela pessoa que usa isso desde pequeno, jogar videogame é algo normal, é algo que faz parte da rotina dela e não tem nada de ruim com isso. Em conclusión, ser gamer é estar absorto, puxa a setinha aí, absorvido em um mundo lleno de fantasias, outra palavrinha nova, lleno, puxa a setinha, cheio, de fantasias que podem generar uma confusão de realidades, pero também se trata de uma oportunidade de ampliar as habilidades cognitivas e motrices. Olha, a palavrinha nova, motrices, puxa a seta, motoras, para um melhor desarrollo personal. Então, o que ele está dizendo? Que a conclusão é que você tem os dois lados da história, né? Uma pessoa que está envolvida, que está mergulhada naquele mundo do videogame, ela pode sim achar que aquilo que acontece na tela pode ser trazido para a vida real, mas também é uma oportunidade que o indivíduo tem de desenvolver habilidades cognitivas e motoras. E isso vai concluir, vai desenvolver um dos lados pessoais dele. La clave, palavrinha nova, clave, puxa a seta, chave, está en el balance y saber donde comienza la vida de un videojuego y donde concluir la vida real. Então, o texto diz para a gente, o grande segredo da história é você saber separar as coisas, o que é do videogame e o que eu posso trazer do videogame para a vida real. Ele diz que a dificuldade está justamente aí. Achar esse meio termo, achar o ponto que eu tenho que parar no videogame ou o ponto do que eu posso absorver daquele jogo e trazer para a minha vida. Vamos fazer os exercícios? Façam os exercícios e caminhem para o meu e-mail até o dia 25 de junho. Hága-los exercícios com atenção. Cuídate, estaremos juntos muito pronto. Hasta luego!